Com você, Roberto Imeria! Essa é uma de muitas histórias que acontecem nesses bailes de barracas, baile de fazenda, esses bailes que vai até as tantas da madrugada. E eu estava numa dessa, bicho. Veja só o que aconteceu. Roberto Imeria! Oh, Renato! Oh, Adilir! Sai do chão, Paulo! A mulher é a realeza, não importa de onde seja, é um mel, é um veneno, quando abraça e quando beija. Pode ser, por dia, uma rata, seja branca ou seja merenda, é elas que inspiram nossas mortes. A mulher é a realeza, não importa de onde seja, é uma rata, seja branca ou seja merenda, é uma rata, seja branca ou seja merenda, é uma rata, seja merenda, é uma rata, seja merenda. Nosso som rola no rádio passa na televisão, nas baladas é o agir, não arrebenta coração. Nós levamos alegria, a galera sai do chão, agora vai bem alto o sucesso do povão. Roberto Imeria, o nosso som pegou na meia, nós incendeia, nós incendeia, a gente tudo é lindo, não existe mulher feia, nós incendeia, nós incendeia. Nosso som rola no rádio passa na televisão, nas baladas é o agir, não arrebenta coração. Nós levamos alegria, a galera sai do chão, agora vai bem alto o sucesso do povão. Roberto Imeria, o nosso som pegou na meia, nós incendeia, a gente tudo é lindo, não existe mulher feia, nós incendeia, nós incendeia. Roberto Imeria, o nosso som pegou na meia, nós incendeia, a gente tudo é lindo, não existe mulher feia, nós incendeia, nós incendeia. Nós incendeia, nós incendeia, nós incendeia. Obrigado, gente. Obrigado pela presença, muito obrigado mesmo a todos vocês que estão presentes, radialistas, pessoal do rádio e televisão, artistas, cantores que estão presentes, muito obrigado pela presença. Aos nossos fãs também, muito obrigado, muita paz e muita luz e muita alegria nessa noite. Oh, gente querida, é um momento histórico pra nós, ligando esse elo entre Roberto Imeria e vocês, de 40 anos, e se Deus quiser pra mais 40 anos. Vamos sacudir o trem, que o negócio tá bom demais, tá quente de mão, vamos fazer um regaço, vamos ficar todo mundo doido, muito doido aqui? Vamos ficar, todo mundo nas palminhas assim, ó, todo mundo doido, vai. Doido, muito doido, muito doido, doido, muito doido, doido, muito doido, 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 do Seu cheiro me enlouquece, seu abraço me aquece, faz bombar meu coração, desse jeito inunhoso, gostoso, temoso, você me deixa doido, muito doido, doido, muito doido, você me deixa doido, muito doido. Doido, muito doido, você tem uma pegada, a gente fará madrugada, que loucura, que prazer, e eu fico viajando, sonhando, amado, você me deixa doido, muito doido, doido, muito doido. Você me deixa doido, muito doido, doido, muito doido. Quando a gente se encontra, o desejo toma conta, Sai país que pega fogo, você me deixa pirado, desejo, loucura. Você me deixa doido, muito doido, muito doido. Você me deixa doido, muito doido, doido, muito doido. Você me deixa doido, muito doido, muito doido. Muito doido, muito doido, muito doido. Muito doido, muito doido, muito doido. A galera tá agitada, hein? Agora nós vamos mexer num baú do tempo, lá atrás, e reviver um sucesso bem, bem marcante da dupla, que quase virou marcha de carnaval. Um forrozinho bem bom, bem gostoso demais, pra fundar no cangote da negra. Foi a primeira música que o Roberto Meirinho gravou. Então vamos sacudir treino, todo mundo chupando gelo com o Roberto Meirinho, vamos lá? O Roberto Meirinho... Favelinho, cadê? Cadê? Cadê, São Paulo? Vai lá? Chapa, 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 chapa! Oh, gente! Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Joga essa peste fora, esse diabo vai o lente A hora que eu me pegar, a minha mão ficou doente Botei ela dentro, isso mil que ninguém viu Foi molho a roupa minha toda Fez o trabalho, isso mil que ninguém viu Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Joga essa peste fora, esse diabo vai o lente A hora que eu me pegar, a minha mão ficou doente Botei ela dentro, isso mil que ninguém viu Foi molho a roupa minha toda Fez o trabalho, isso mil que ninguém viu Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Não vai, eu tô chupando, é pra eu dar água Oh, mas tu tá comendo um frio do menino? Vai lá, Robertão O Candeeiro se apagou, pousando o folengo fujilou, a ação por Roma não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sangue do boleto O corpo mutilou Ação porra não parou E o forró continuou Mas meu amor não vai-se embora Fique mais um bocadinho E se você for seu nego chora Só vou dançar mais um tiquinho Quando eu entro numa paz Não quero sair mais não Vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sangue do boleto O sangue do boleto Ação porra não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sangue do boleto O sangue do boleto O sangue do boleto Ação porra não parou E o forró continuou Meu amor não vai-se embora Não vai-se embora Fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu nego chora Seu nego chora Vamos dançar mais um pouquinho Mais um pouquinho Quando eu entro numa paz Não quero sair mais não Vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sangue do boleto O sangue do boleto O sangue do boleto Ação porra não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cugilou A sanfona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cugilou A sanfona não parou e o forró continuou O candeeiro se apagou e o sanfoneiro cugilou E o povo continuou Eita forró da gota sereia Hoje que eu tô merretado Eu vou fazer outro regaço Nada nada de bom Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom Todo mundo, casamento da Maria O santo bebê, o melhor da verdadeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom Todo mundo, casamento da Maria O santo bebê, o melhor da verdadeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia E no som dessa lupa Eu castigo a morena Vai ser de fazer pena Vai ser de fazer dó A poeira levanta, apaga o meu dinheiro Então eu sinto cheio, o cheio do suor Da turminha, pagodeira, que vai dar no fogo Oi, da turminha, pagodeira, que vai dar no fogo Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom Todo mundo, casamento da Maria O santo bebê, o melhor da verdadeza O santo bebê, o melhor da verdadeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia Vamos lá pra ver se o pagode vai ser bom Todo mundo, casamento da Maria O santo bebê, o santo bebê, o melhor da verdadeza Pra tocar mais que beleza Vai amanhecer o dia E no som dessa lupa Eu castigo a morena Vai ser de fazer pena Vai ser de fazer dó A poeira levanta, apaga o meu dinheiro Então eu sinto cheio O cheio do suor Da turminha, pagodeira, que vai dar no fogo Oi, da turminha, pagodeira, que vai dar no fogo Amorzinho, dá um cheiro aqui no teu bem, dá O cheio do suor Oxê! Obrigado, gente! Quem gosta aí de uma caninha? Levanta a mão assim, quem gosta de uma caninha? E sabe a caninha que eu tô falando, né? Quem gosta de uma loirinha? Gente, isso deixa o caboclo com o pé inchado Sacode, vem agora que vai descer mais um Bebo pra ficar ruim Bebo pra ficar tom Bebo pra ficar sem Tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim Me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio em vez de cachaça Bebo pra ficar ruim Bebo pra ficar tom Bebo pra ficar assim Tão feliz que nem te conto Bebo pra ficar ruim Me dá conta até que passa Se fosse pra ficar bom Eu tomava remédio em vez de cachaça Tem gente que não bebe Tá morrendo Eu bebo de bar em bar em bar em troço Carilhão Não adianta falar Se estou certo ou errado Se estou certo ou errado Tem muito sangue é pronta Enquanto eu entrega Com minhas contas não me peixam, encheram o saco, bebo pra ficar ruim, bebo pra ficar todo, bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto, bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa, se fosse pra ficar bom, eu tomava imédio em vez de cachaça. Eu tento acabar com essa danada, mas quanto mais eu bebo, mais cachaça parece. É um mistério. Bebo pra ficar ruim, bebo pra ficar todo, bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto, bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa, se fosse pra ficar bom, eu tomava imédio em vez de cachaça. Bebo pra ficar ruim, bebo pra ficar todo, bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto, bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa, se fosse pra ficar bom, eu tomava imédio em vez de cachaça. Bebo pra ficar assim, tão feliz que nem te conto, bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa, se fosse pra ficar bom, eu tomava imédio em vez de cachaça. Bebo pra ficar ruim, me dá conta até que passa, se fosse pra ficar ruim, me dá conta até que passa, se fosse pra ficar bom, eu tomava imédio em vez de cachaça. Não tenha piedade, pode ir embora Ficarei aqui Estou pressentindo, é chegada a hora Você vai partir Tentarei ser forte na batalha contra o meu dissabor É melhor assim que prender alguém que não me tem amor Aqui nessa casa, de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vou lembrar você Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver Não tenha piedade, pode ir embora A vida é assim Você não tem culpa de não me amar, de não gostar de mim Esta é a lei, sempre quando a gente entrega o coração Terminar sozinho, chorando a mágoa da decisão Aqui nessa casa, de hoje em diante, tudo vai ser triste Vai morrer agora toda a alegria que em mim existe Cada objeto que em mim existe Cada objeto que eu for tocar, vai lembrar você Porém só me resta chorar escondido Para ninguém ver Para ninguém ver Lindo, 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 lindo Esse cara é um dos maiores sucessos no Brasil, sem dúvida alguma E um irmãozinho também de Roberto Meirinho Pessoa maravilhosa e de um coração lindo Obrigado pela presença nos irmãos Ô Roberto Meirinho É um prazer muito grande a gente estar aqui Amargurado, gente! O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizestes Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre e pode amar Eu só desejo que a boa sorte Siga os seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda te posso ajudar Aô, paixão 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 Eita, forrozinho gostoso Chega junto, rapaziada Coração tá bombando, é assim, ó Quero dar um beijo em você, menina Uma fungadinha no pé, se dá no boca Que eu quero lembrar Aquela noite lá na barra da tijuca Um beijo na tua boca Um beijo na tua boca Um beijo na barra da tijuca Um beijo na tua boca Coisa maluca Um beijo na barra da tijuca A onda agora no Rio de Janeiro É ir lá na barra e passar o vento Toma uma batida linda E a noite termina na base do geninim Um beijo na tua boca Hum, hum, lá na barra da tijuca Hum, hum, coisa maluca Hum, hum, lá na barra da tijuca Mas tá gostoso demais, né? Você acaba, rapaziada Você é cauda, pai Você é deita, então passa lá Quero dar um beijo em você, menina Uma fungadinha no pé, se dá no boca Que eu quero lembrar O que é? Aquela noite lá na barra da Tizuca, hum, hum, beijo na tua luta, hum, hum, lá na barra da Tizuca, hum, hum, coisa maluca, hum, hum, lá na barra da Tizuca, a onda agora no Rio de Janeiro, é ir lá na barra e passar o bem. Toma uma batida linda e a noite termina na base do cheirenhém, hum, hum, beijo na tua luta, hum, lá na barra da Tizuca, hum, hum, coisa maluca, hum, lá na barra da Tizuca. Esse forrozinho se dança em qualquer lugar do Brasil, é de norte a sul, de sul ao norte, de leste a oeste. Quero dar um beijo em você menina, uma fungadinha no pezinho da Nubu Cuca, que eu quero lembrar, aquela noite lá na barra da Tizuca, hum, hum, beijo na tua luta, hum, hum, lá na barra da Tizuca, hum, hum, coisa maluca, hum, 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 lá na barra da Tizuca, hum, hum, tá gostoso demais, hum, tá forrozinho da agulha serena, é só você chegar junto assim, ó. Um rosto encolado, um fogadinho com um bote E aquele cheiro engostou, dá um cheiro de pere Gostou demais, ô! Um beijo na tua boca, um lá na barra da tijuca Uma coisa maluca, um lá na barra da tijuca Outra! Vamos passar a mão na pinheira? Vamos lá, todo mundo mãozinha assim, vai Mãozinha pra cima, vai, aí, assim, ó Passa a mão na pinheira Passa a mão na pinheira Vamos caçar que tu tindaleira Vamos caçar que tu tindaleira Passa a mão na pinheira Passa a mão na pinheira Vamos caçar que tu tindaleira Vamos caçar que tu tindaleira Quando eu era ainda menino Eu era levado da breca Mas agora que eu cresci Eu gosto da menina que já deixou da boneca Eu caçava de arapuca E achava muito pão Joguei arapuca no mato E agora eu pego a rica com as mãos E agora eu pego a rica com as mãos Vamos caçar que tu tindaleira Vamos caçar que tu tindaleira Caçava de arapuca E achava muito pão Joguei arapuca no mato E agora eu pego a rica com as mãos Passa a mão na pinheira Passa a mão na pinheira Vamos caçar que tu tindaleira Passa a mão na pinheira Passa a mão na pinheira Vamos caçar que tu tindale Passa a mão na pinheira Faça rola, vamos cansar de contigo Tô com saudade do chamego dela A quem me dera me envolver no teu abraço Me deitar nesse regaço, te fazer um cafuné Começaria na pontinha da orelha Passaria o pão de açúcar até na sola do pé Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu vou chamar pra cantar com a gente Nossos irmãozinhos Caju e Castanho, dois cabra arredado Deixa partir de Roberto e Berinho Essa menina tem um dengo tão gostoso Mas quando eu vejo o tamanho de um monumento Só me vende o pensamento, aquilo que é bom pra mim Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho, doidinho, doidinho Eu tô doidinho, doidinho, doidinho É caju e 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 ca Começaria na pontinha da orelha, passaria um pão de açúcar até na sola do pé Eu tô doidinho, doidinho, doidinho 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 Essa menina tem um tempo tão gostoso quanto Mas quando eu vejo o tamanho de um monumento Só me vem no pensamento aquilo que é bom pra mim Eu tô doidinho, doidinho, doidinho 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 É caju e castanha com pego e meirinho Oh, trem bom demais, mano Oh, trem bom, rapaz Rapaz, que prazer enorme Esses caras são dois irmãozinhos da gente Pessoa que a gente ama de coração mesmo Muito obrigado a vocês Obrigado de coração mesmo Nós te agradecemos pelo convite E parabenizar você Por esse DVD tão maravilhoso Obrigado, meu irmão Obrigado mesmo Que Deus abençoe vocês Com muita paz, muita luz, tá? Obrigado, meu irmão Obrigado você, Roberto e Meirinho Muito obrigado pelo carinho Que as vezes abençoe Obrigado, meus irmãos Obrigado, Cajun Obrigado, Castanha Deus abençoe vocês Sucesso sempre Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater Quando a saudade bater Me liga, me liga, me liga Quando a saudade bater Você marcou demais A gente viveu coisas E ficou pra sempre Somos dois passarinhos Que construiu um ninho E nos separaram Mas que saudade louca Que bateu agora E eu aqui pensando Pois assim, nós dois Foram momentos lindos Que ficam pra sempre Que nem mesmo tempo Pode apagar Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater E agora pra cantar com a gente Nossos irmãozinhos Gilberto e Gilmar Oh, rei do caço Quando a saudade bater Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater É, você marcou demais A gente viveu coisas Que ficou pra sempre Somos dois passarinhos Que construíam o ninho E nos separaram Mas que saudade louca Que bateu agora E eu aqui pensando Coisas de nós dois Foram momentos lindos Que ficou pra sempre E nem mesmo tempo Pode apagar Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater Quando a saudade bater Me liga, me liga Quando a saudade bater Muito obrigado pela presença de vocês Uma dupla sensacional Um dos maiores sucessos do Brasil Gilberto e Gilmar Dois irmãozinhos Muito obrigado Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as regras do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Um abraço forte, um travesseiro cedo E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio em seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Foi com lágrimas nos olhos Eu vi você partir Perdi as regras do meu coração Abracei o seu retrato E confesso que chorei Em cada amor Em cada olhar Eu vejo você Você é tudo em minha vida É meu ponto de partida E sem você não sei viver A sua ausência fala de saudade E a saudade fala de você Abraço forte, um travesseiro cedo E choro mesmo sem querer Naquele dia em que você partiu Ficou vazio em seu lugar Venha dar vida, minha vida, amor Estou pedindo pra você voltar Aguenta, coração de saudade É, Roberto, essa deu saudade Show de bola Essa é a noite do nosso amor Aguenta, coração A noite está fria Não deixe teu corpo Sem cobrir Tem um poste em mim Porque nos seus braços Eu só quero dormir Me abrace, me deixe Deixe o futuro Pra pensar depois Não diga nada Deixe o silêncio Falar nós dois E esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Vamos amar Depois desta noite A seu lado O que importa sofrer O que leva a certeza Que um dia Amei você Vem aí Vem aí o inimitável Marciano A noite está fria Não deixe seu corpo Sem cobrir Sem cobrir Por que esse amor E esse amor amanhã Amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite Sabendo que nesta noite Amei você Amei você Amei você Amei você Amei você Quem sabe canta com a gente, vai bem gostoso, agora vai Vamos cantar junto Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo o que fiz, você exaltou Do que eu era, nem sei quem sou Vá pro inferno Com o seu amor Só eu amei Você não me amou Vá, gente, vai lá Não adianta mais Chega de sofrer, chega de chorar Você abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei, você andou Onde jurei, você jurou Onde chorei, você chorou Minha proposta você aceitou Amei demais, você abusou Meu coração, você maltratou Tudo o que fiz, você amou Tudo o que eu era, nem sei quem sou Lá do inferno Lá do inferno Com o seu amor Só eu amei Eu perdi Você não me amou A cada uma de vocês Mulher iluminada Nosso carinho, nosso amor Música nova Um dia que eu fico sem te ver O tempo parece uma eternidade Só de pensar que um dia eu posso te perder O peito, o coração Dói, dói De saudade É tão simples, tão sofisticada Mulher completa e iluminada Que pelo destino Cruzou minha estrada Mostrando-me um mundo De felicidade Muitas vezes pergunto a mim mesmo Onde vamos chegar Com essa louca paixão Pensando em você construir O meu mundo de sonhos Na imaginação E sonhando acordar do viagem Buscando você Pela imensidão Você é tudo o que eu mais queria Minha estrela que brilha Estou em suas mãos E vamos chamar nosso irmãozinho e o Estreodoro Chega mais, meu irmão Roberto e Melinho Que momento especial cantar aqui com vocês Está comigo Um dia que eu fico sem te ver O tempo parece uma eternidade Só de pensar que um dia eu posso te perder No peito No peito dói, dói O coração de saudade É tão simples, tão sofisticada Mulher completa e iluminada Que pelo destino Cruzou minha estrada Mostrando-me um mundo De felicidade Muitas vezes pergunto a mim mesmo Onde vamos chegar Com essa louca paixão Pensando em você construir O meu mundo de sonhos Na imaginação Me sonhando Me sonhando Acordar do viagem Buscando você Pela imensidão Você é tudo o que eu mais queria Minha estrela que brilha Estou em suas mãos Você é tudo o que eu mais queria Minha estrela que brilha Estou em suas mãos Olá! Música nova Autoria desse irmãozinho aqui nosso Né? Essa pessoa maravilhosa E o seu braço Muito obrigado Obrigado eu Que orgulho poder estar aqui Com vocês E também Ter composições minhas Na voz desses Monstros da Música Sertanejo Obrigadão Música nova A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro Pra aguentar seu mau humor Ai, 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 é tudo Quando chega a TPM É tudo Pra pagar o cartão de crédito É tudo É tudo Briga por coisinha à toa Fijo estar numa boa Sem você é muito duro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro Tenho que admitir Ela é uma gostosura Ai, faz tudo que eu gosto Ouça e faz E me deixa nas alturas Me chama de cachorrinho Ela é meu jonozinho Sem você é muito duro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro Pra aguentar seu mau humor É duro Quando chega TPM É duro Pra pagar o cartão de crédito É duro Briga por coisinha boa Fingiu estar numa boa Sem você é muito duro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro Tenho o que admitir Ela é uma gostosura Esse é Faz tudo que eu gosto Ai, me deixa nas alturas Me chama de cachorrinho Ela é meu chorozinho Se você é muito duro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente briga igual gato e cachorro Mas se um dia eu te perder Eu morro A gente brinca igual um prato e caixou Eu morro Quando o Roberto Meirinho resolve fazer uma festa Acontece mais ou menos isso A festa tava bombada, a rapaziada era só alegria Pebina de todas as marcas e mulher unida tinha riveria De repente acabou a cerveja, a turma então começou a perguntar Eu tirei uma de garçom e com educação, então vou explicar Vai tomando uva, vai tomando uva, vai tomando uva Até chegar a cerveja Vai tomando uva, vai tomando uva, vai tomando uva Até chegar a cerveja Tem gente que gosta! O churrasco tava na grelha, a braça vermelha era um fuzuê A fumaça então levantava, alguém me chamava querendo beber Oh, delícia! Vez em quando um mala gritava, Roberto a cerveja o Meirinho respondia Vai tomando uva, vai tomando uva Vai tomando uva, até chegar a cerveja Vai tomando uva, vai tomando uva Vai tomando uva, até chegar a cerveja A festa tava bombada, a rapaziada era só alegria Bebida de todas as marcas e mulher bonita tinha reveria De repente acabou a cerveja e a turma então começou a perguntar Eu tirei uma de garçom e com educação, então vou explicar Vai tomando uva, vai tomando uva, vai tomando uva Vai tomando uva, até chegar a cerveja Vai tomando culpa, vai tomando culpa, vai tomando culpa até chegar a cerveja O que é cheiroso e lá no meu bairro ele A atração do Minasca briga, a galera ele agita e com a criança dele faz um Ele dança, ele pula até cerca e lá na vizinha ele vai poder Esse bicho tem fogo no rabo, ele pula, ele berra, ele faz alcazar Se a catraga até com chumenta, sai fogo da venda, ele faz o regaço Seu charme não tem quem aguenta, e dia e noite ele faz sururu Molecana faz estipulia e também com ele aflite o poder já Vai lá botão! Esse bicho tem fogo no rabo, ele pula, ele berra, ele faz alcazar Se a catraga até com chumenta, sai fogo da venda, ele faz o regaço Seu charme não tem quem aguenta, e dia e noite ele faz sururu Molecana faz estipulia e também com ele aflite o poder já Aqui no meu barco, virou um regaço, todo mundo aprendeu a poder já É assim ó, mexendo a pontinha pra lá e pra cá E dando um fulgadinho gostoso, é gostoso demais É assim ó É assim ó, mexendo a pontinha só Oh regão! Sabe quem tá te ligando, é o bem, é o bem, é o bem Esse cara que te ama, é o bem, é o bem, é o bem Você é o meu veneno, é o bem, é o bem, minha dose de loucura Você é a tentação, é o bem, é o bem, que me faz perder o som Você faz eu viajar, no meu sonho e pensamento Se um dia eu te perder, eu acho que eu não aguento Sabe quem tá te ligando, é o bem, é o bem, é o bem, é o bem Sabe quem tá te ligando, é o bem, é o bem, é o bem, é o bem Esse cara que te ama, é o bem, é o bem, é o bem Sabe quem tá te ligando, é o bem, 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 é o bem Porquinho atrás da caça Você é minha gatinha E eu sou o teu gatão Você é minha lioa E eu sou o teu lião Sabe quem gatinha? Você! É o bem É o bem É o bem Esse cara que te ama É o bem É o bem É o bem Valeu, São Paulo!